Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje vou estar mostrando para você como está fazendo a instalação do aparelho de rádio da VIX, tá pessoal? Esses aparelhos mais simples, mais fininhos aí, vou estar te ensinando fio a fio como está ligando ele para não estar queimando. Então quem puder já se inscreva no canal aí embaixo, deixa seu like que vai estar ajudando o canal a crescer muito pessoal. Então é isso, sem enrolação, bora para o vídeo? Então pessoal, para a gente estar fazendo a instalação desse aparelho aqui, marca VIX, tá? Aparelho muito bacana, vou estar mostrando o processo para vocês, com um checote em mãos, né? Mostrar via via como tem que ser feita a ligação. Começando aqui pelo fio preto, tá vendo? Esse fio preto aqui, ó, é o fio negativo. Fio negativo é aterramento. Para você estar ligando ele, você vai estar puxando o fio direto da bateria e ligando nele, ligando no menos, tá? No menos da bateria ou puxando esse fio aqui ligando na carcaça do seu carro, tá? Ligando aí no parafuso ou se você estiver mais ou mais avançado na instalação, beleza? Vermelho. Vermelho é um fio positivo, tá pessoal? Fio positivo. Se você quer que seu rádio funcione sempre, na hora que você apertar ele, liga e desliga, você vai estar ligando direto na bateria, tá? Colocando porta-fuzilho aí e puxando o fio direto. Não puxar nenhum, nenhum, sem ser direto a bateria, nem outra parte de painel, essas coisas não. Para não ter problema. Se você quer que ele funcione só com a chave virada, você vai ligando pós-chave. É uma instalação mais avançada. Se você souber a base aí, você vai achar o positivo de pós-chave. Vou colocar alguma chave, igual tem vídeo no meu canal aí que você vai estar achando, beleza? Esse fio amarelo aqui mais grosso é positivo também. Porém, esse positivo aqui, ele sempre vai ser direto da bateria. Sem ser pós-chave, sem nada. Por quê? Ele que salva a memória, essa coisa toda. Então é o seguinte, você vai estar ligando direto da bateria, um fio da mesma grossura, colocando o pós-fusível lá. Se você for querer que o rádio funcione assim, você pode estar unindo o vermelho e amarelo aqui e puxando apenas um fio lá da bateria, tá? Esse fio laranjado aqui, parece que é um pouco amarelo, mas é laranjado. Ele é o fio remote, o fio da antena elétrica, o fio que você vai ligar no módulo. A maioria dos rádios é o fio azul, mas esse modelo em específico é o fio laranjado, tá pessoal? Feito essas ligações aqui, a gente vai sobrar agora o quê? Fios de áudio, fios de alto-falante e tudo mais. Então no caso desse modelo da Abix, vai sobrar aqui ó, cinza com cinza com lista preta, é um par que você vai estar ligando em um óculos de porta aí ou entrada de áudio de módulo. Marrom com marrom com lista preta, azul com azul com lista preta, verde com verde com lista preta. Esses quatro pares aqui ó, são fios de alto-falante. Você vai ligar nos altos-falantes seu de porta ou você vai estar ligando igual eu falei em módulo e tudo mais, tá? Essa é uma dica importante. Pra você que perdeu o chicote ó, nessa posição com a abinha aqui pra cima ó, você pode estar codificando o seu aí ó. Tá virando agora, só você apertar pausa ou tirar um print. Feita essa ligação certinha, você vai estar conectando no seu rádio e ele vai funcionar perfeitamente, tá? Essa rádio é bacana, ele tem ó, entrada pra pendrive, saída pra carregar celular, tem auxiliar, tem cartão de memória, SD, né? Bluetooth, tem rádio, atrás dele a gente tem RCA, entrada pra antena elétrica, muito bacaninha, tá? Então questão de instalação é isso, conectou agora, funciona certinho, só regular do seu gosto e só curtir o som, beleza pessoal? Bom, então pessoal é isso, chegamos ao final de mais um vídeo, espero ter ajudado você aí, qualquer dúvida deixe nos comentários aí que eu vou estar respondendo você, beleza? Então é isso, brigadão, até a próxima!